É a cruz Já foi comprovado de Jesus Cristo ao bom ladrão Na formação das cruzadas o seu sinal era a salvação Morria crucificado, todo cruzado e todo cristão É a cruz, é a cruz, é a cruz a nossa salvação A vida ou mesmo na morte em forma de ornamentação A cruz cruzeiro do sul e as luz vermelha da redenção A cruz é filosofia, é ritual, é religião A sua simplicidade nos irradia a consagração É a cruz, é a cruz, é a cruz a nossa salvação A cruz que também é lei com seu poder espiritual Protege a humanidade e é um símbolo universal No dia da Santa Cruz tem Romaria, tem procissão O seu saber não revela nenhum segredo de promissão É a cruz, é a cruz, é a cruz a nossa salvação É a cruz, é a cruz, é a cruz a nossa salvação